Ai, mas que saco esse menino, o Itato. Que saco, meu. Sempre tem que aprontar uma. Oh, que droga. Abel, eu gosto muito da tua turma, mas eu ainda prefiro ficar aqui sozinho com vocês. Não fica assim, você vai ver, isso tudo se resolve, imagina. Não, você tem que imaginar. Não, mas que o quê? Ajuda você, o que você quiser, não fique desse jeito. Você vai dar a volta por cima, eu tô te falando. Vai lá, companheiro. Olha, dentro em breve a gente vai se ver, meu amigo. Prazer em vê-lo. Até a próxima. Ótimo. Oi, minha filha, vocês voltaram cedo, né? Quem era esse cara, pai? O que tá acontecendo com ele? Saiu arrasado. Não, é o doutor Jolentino. Eu nem conto pra vocês. Coitado. O homem tava louco pra ir com a gente lá no safári. Todo entusiasmado. Teve que desistir. E o filho dele tá muito mal. Ah, meu Deus. Coisa da vida, né? Bom, vocês me dão licença, mas eu tenho que entrar, viu? Tá. Safari? É, ele tem uma agência de turismo. Que hora esquisita pra uma reunião, hein, Bíblia? É porque é um safári pra África, tá? E tem que ser tudo escondido, entendeu? Meu pai tava me explicando que se os ecologistas descobrirem, cai matando. É por isso que essa casa é vigiada assim, entendeu? Tá, por isso aqueles dois armários ali fora, né? Eu não tinha entendido o porquê desses seguranças aqui. Pois é, meu pai tem que tomar maior cuidado, né? Pra não prejudicar os clientes dele. Jogo. Jogo. Jogo 36. Jogo 36 da sorte, vai. Passa o jogo, senhores. Vai pra mim, lá, por favor. 32 mil. Quanto tempo? 13. 28. Ah, tá feito. Tá feito o jogo. Vai. Mais um pouquinho aqui. Preto 17. Preto 17. Ganhou 17. Mais uma vez, vai. Duas linhas, desce. Sabe o seu lado hoje. Talinha. Mais um senhor. 10,33. 10,33. 35. 35. 3,35. 5,35. 5,35. 5,35. Deu preto 17. Já vai dar. Faça o jogo, senhores. Olha a nova volta. É o que interessa, ó. Aí, ó. Troca o do senhor. O senhor vai dar. E faça o jogo, senhores. Jogo. Faça o jogo, senhores. Sim, sim. Ok, não tava. No preto. Dezessete. Dezessete. Hoje eu estive no consultório do Alberto. Por quê? Você não tá bem? Eu estou. Otávio, por que você não confiou em mim? Eu não tô te entendendo. Você prometeu que nunca ia mentir pra mim. Eu já sei tudo. O Alberto não teve culpa. Eu entrei lá e peguei os teus exames. Pegou. Diante disso, ele não pode fazer nada a não ser contar a verdade. Por que você mentiu? Você não acredita no meu amor? Você não acredita no meu amor? Erica. governments, gente. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Oi, pastor. Eu já sou.